Como ser ou ter os nossos serviços ou produtos valorizados pelos nossos clientes é de certeza sonho de muitos cabeleireiros e realização de poucos. No mercado cada vez mais voraz e competitivo, será mesmo possível se destacar e alcançar a sonhada valorização profissional? Ou seja, é exatamente isso que vamos discutir no vídeo de hoje. Caso seja a sua primeira vez por aqui, permita-me apresentar. Meu nome é Carlos Cruz, eu sou formador em colorimetria capilar, também sou coach profissional e programador neurolinguístico e autor desta obra aqui, este livro de colorimetria capilar avançado. São 270 páginas a falar tudo sobre colorimetria, que este livro foi lançado recentemente em Portugal. Eu vou deixar um link aqui para que você possa saber um pouco mais. também aqui no canal há outros vídeos a falar deste livro, tá bem? Então se você é um cabeleireiro profissional e quer se especializar em colorimetria de uma forma barata e objetiva, com metodologia, então esta é a oportunidade, tá bem? Bom, com a propaganda feita, agora nós vamos falar propriamente do assunto de hoje. Vem comigo! Mas então, como ser valorizado pelo meu cliente? Dito isto, o que vemos atualmente no mercado da beleza é profissional a reclamar que seus clientes não o valorizam pelos seus trabalhos, que está sempre a pedir desconto, que está sempre a falar que o seu preço está muito caro. Se você não passou por isso, muito provavelmente você já deve ter visto alguém passar por isso. Entretanto, há algumas coisas que a maioria dos cabeleireiros e donos de salão de beleza ainda não perceberam. Veja bem, quando nós vamos às compras, por acaso, quando nós chegamos à loja, nós dizemos que o preço está ótimo? Que é isto mesmo que eu quero pagar? Porventura, dizemos que o preço está justo? Claro que não. Por norma, sempre vamos querer algum tipo de desconto, vamos barganhar alguma coisa ou outra. Portanto, o nosso cliente não é diferente de nós. Agora tem uma coisa chamada objeção. Sobretudo, antes de pensarmos como ser valorizado pelos nossos clientes, precisamos aprender que na condição de cliente sempre estaremos em estado de objeção. Mas como quebrar esta barreira natural na hora do atendimento dos nossos clientes dentro do nosso salão de beleza? A sacada é muito simples. Aprenda a fazer perguntas para o seu cliente. Quando ele disser que o seu preço está caro, pergunte a ele. Caro em comparação ao quê? Ele vai ter sempre uma relação, por isso que ele está achando que está caro. Afirmo que este tipo de pergunta quebra imediatamente o padrão psicológico do seu cliente. Outra pergunta muito boa de se fazer é O que é que tem de melhorar no meu trabalho para que você perceba que o meu preço é justo? Aprenda o poder das perguntas. Percebe como as perguntas são poderosas? Segundo os ditos populares, quem faz pergunta está no controle de qualquer situação. Em seguida, quando se faz este tipo de pergunta, você joga a responsabilidade que ele jogou para si, você joga de volta para ele. Por norma, as pessoas não se sentem muito confortáveis em assumir a própria responsabilidade e principalmente a responsabilidade dos outros. Enfim, a pessoa vai se sentir como um juiz e internamente isto não causará um bom sentimento a ela. É só você fazer o teste. Agora atenção, o cabeleireiro, o profissional precisa estar preparado. Você precisa estar preparado para a resposta. Porque se o seu trabalho não estiver no nível de expectativa do seu cliente, isso pode se virar contra si próprio. Ou seja, o feitiço vira contra o feiticeiro. No entanto, pode ter certeza que isso será um excelente feedback para o seu negócio para que você possa ter possíveis futuras melhoras. Nós, cabeleireiros, estamos habituados a estudar apenas cabelos, técnicas de mechas, cores para cabelos. Obviamente, para ser um bom cabeleireiro, temos de perceber sobre cabelos. Senão, não seríamos profissionais da área. Por outro lado, não vivemos apenas de fazer cabelos bonitos. Vivemos basicamente dos serviços que nós vendemos para os nossos clientes. O que inclui os cabelos bonitos que sabemos fazer. Mas se isso não vender, não resulta em nada. Agora, qual é o ponto de virada para a valorização profissional? Enfim, é neste momento é que muitos se frustram. Alguns, por não conseguirem dar a volta a estas questões, até deixam de praticar a profissão por acreditarem que o mercado de beleza está demasiadamente saturado. Sabemos que existe uma concorrência. Por norma, este mercado sempre foi muito concorrido. Contudo, como alguns profissionais, algumas pessoas conseguem se destacar? Seria mera sorte o capricho do acaso? Sinceramente, eu creio que não. Assim como existem técnicas que nos ajudam a fazer cabelos loiros lindos, maravilhosos, também a técnica para chamar a atenção do nosso cliente para aquilo que nós temos como diferencial. Ou seja, nós também precisamos focar em outro tipo de conhecimento. Agora, como você pode se destacar dentro do seu salão de beleza? Quer saber realmente o poder das perguntas? Experimente fazer esta pergunta a si próprio de frente para o espelho. Pergunte-se, como eu posso me destacar na minha profissão como cabeleireiro e ser valorizado pelo meu cliente? Sugiro que você, caro colega, repita esta pergunta a si próprio até que lhe venha a resposta. Afirme que se você se dispuser a fazer isso, certamente será surpreendido com a resposta, que foi o que aconteceu comigo. Portanto, isto não é suficiente. É preciso sempre mais. O que mais? Aprender a vender. Todo cabeleireiro que é valorizado pelos seus clientes, por norma, é um bom vendedor. A questão é que nem todos os profissionais da área estão dispostos a pagar o preço por este tipo de conhecimento. Posso lhe garantir por experiência própria. Nos dias atuais, não basta ser um bom cabeleireiro para ser bem valorizado e bem pago pelos seus serviços. Para lhe provar isso, eu vou deixar alguns links aqui na descrição ou aqui mesmo no card, caso você queira se desenvolver um pouco mais como um cabeleireiro vendedor. No entanto, para que você possa chegar ao estado desejado, vai ter de investir nesta área da sua profissão. Tá bem? Eu posso falar isso para você com muita propriedade, pois eu saí do Brasil. Hoje eu já atendo clientes na Europa, já atendi clientes da Espanha, Eu já trabalhei para empresas que atendem todo o território europeu. Ou seja, eu fui aquele cabeleireiro que saiu lá da base. Eu fui aquele cabeleireiro que quando no Brasil, quando eu comecei em 1998, eu tenho 22 anos de carreira profissional, eu cobrava R$ 5,00 num corte de cabelo. E hoje eu tenho o privilégio de viver algumas regalias que esta maravilhosa profissão nos permite. Mas para isso, eu afirmo a você, eu confesso a você, eu tive que estudar outras matérias que não têm aspas necessariamente a ver com a nossa profissão como cabeleireiros. Como eu disse no começo do vídeo, quando eu me apresentei, eu sou coach profissional, eu sou programador neurolinguístico, eu tenho formação e capacitação em vendas. Então, como eu já disse, sou autor deste livro também, como foi falado no começo do vídeo. Agora, tudo isso para dizer o quê? Que você também pode. Se eu com esta história, que saí lá de baixo, de uma cidadezinha pequena do Brasil, e hoje eu já estou conseguindo correr o mundo, Para você ter uma ideia, este livro já foi vendido para Luxemburgo, já foi vendido para Espanha, já foi vendido para Alemanha, cá em Portugal, agora já está atravessando o oceano, que é o Brasil. Ou seja, com cabeleireiro simples, de uma cidadezinha pequena, com 10 mil habitantes. Então, se eu pude chegar até aqui, e olha que ainda há muito, há muito o que se fazer, eu tenho só 42 anos de idade. Agora, tudo isto, graças ao quê? Primeiro a Deus, que sem Deus a gente não consegue fazer nada. Mas, eu percebi uma coisa importante, que não bastava eu fazer bons cabelos. Esta guerra das mechas, esta guerra dos loiros platinados, quem deixa o cabelo mais branco? Eu sugiro um livro para você, além do meu, Estratégia do Oceano Azul. Se você conseguiu ficar até o final deste vídeo, você está pegando aqui coisas importantes, que isso já não estava no roteiro do vídeo, tá bem? Então, leia sobre, procure este livro, se eu salvo engano, este livro tem até, está disponível em áudio, aqui mesmo no YouTube, tá bem? Então, procura Estratégia do Oceano Azul. Você vai perceber que a sua profissão, ela pode dar uma guinada. Existem outros caminhos, existem outros meios de você se destacar, de você ser valorizado pelo seu cliente, tá bem? Então, fica aqui estas dicas preciosas para você, de incentivo. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aqui um like neste vídeo, deixa também um comentário, eu quero saber o que você pensa destas coisas, e quem sabe a sua dúvida, a sua questão, também possa virar um vídeo aqui pelo canal, tá bem? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo conteúdo.